O atendimento de pacientes com acidente vascular cerebral, o AVC, doença que atinge uma em cada seis pessoas, ganha um novo reforço da tecnologia, a teleneurologia, um programa que oferece excelência no atendimento com especialistas disponíveis em tempo integral e que diminui o tempo de espera pelo diagnóstico. Começou a funcionar no Hospital Moinhos de Vento, em parceria com o Centro Avançado de Neurologia e Neurocirurgia. O serviço foi lançado na última sexta-feira, durante o Simpósio Internacional de Neuroradiologia, Neurologia e Neurocirurgia, em Porto Alegre. A novidade disponibiliza médicos neurologistas 24 horas por dia, 7 dias por semana, de maneira presencial para o atendimento via telemedicina a todas as regiões do Brasil. Com a ferramenta, especialistas ao redor do mundo estarão mais próximos, beneficiando o paciente que precisa de um atendimento rápido e eficaz para diminuir as possíveis sequelas. Estivemos lá para conferir esse importante lançamento da tecnologia na saúde. Dr. Nasi, boa noite. Nós gostaríamos de entender um pouco mais como funciona a teleneurologia, mais essa novidade trazida para o Moinhos. As novas tecnologias em saúde, elas estão mudando. Aquela medicina presencial do médico e o paciente passou a ter uma nova visão. Então, a visão mudou um pouquinho, a visão da distância. Com isso, nós temos uma série de benefícios com a medicina à distância, sendo integrada aos centros de excelência. A neurologia, várias outras áreas da medicina hoje no mundo estão investindo nesse formato, que é basicamente integrando especialistas, hospitais de menor complexidade, com os de grande complexidade, diminuindo o custo da assistência e beneficiando as populações, principalmente da periferia e rurais, que não têm a condição de chegar a um grande centro num tempo hábil. E essa tecnologia provavelmente também vai auxiliar no diagnóstico? Isso, diagnóstico e tratamento. Nós temos uma situação específica, por exemplo, na neurologia, que hoje tem uma medicação que se usa na veia e que destrói, desmancha o coágulo, que é uma das principais causas, que é o AVC isquêmico. Quando a gente usa essa medicação num tempo hábil, a gente tem 3 horas e meia a 4 horas e meia, em média, nós temos um tempo muito curto para o deslocamento do paciente. E se passa desse tempo, a medicação não funciona. Então, o que a gente preconiza? Que esses doentes que estão numa situação muito distante de um grande centro, possam receber a medicação num tempo hábil, através da transmissão da imagem, do exame clínico e do contato médico. A doutora Sheila Martins é a chefe do serviço de neurologia aqui do Hospital Moinhos. Doutora, agora depois de conversarmos um pouco com o doutor Nasi, entender como funciona essa tecnologia, tivemos a notícia de que já houve um caso aqui que experimentamos ela. Isso, agora há poucos minutos nós tivemos o primeiro caso, então, de contato do hospital de Viamão com a nossa consultoria da neurologista, que está de plantão agora na emergência, no Hospital Moinhos de Vento. Então, interagindo para avaliar a situação do paciente. E, finalmente, era um AVC hemorrágico, né? Não precisou de tratamento com a medicação trombolítica, mas que também precisa de vários cuidados especiais. E é importante, então, estar num hospital, como o Hospital de Viamão, agora, que é um centro de AVC, que tem toda a condição de dar o tratamento que o paciente precisa a partir desse momento. Isso só intensifica essa ideia de que, quanto mais rápido se movimentar para ajudar o paciente, melhor é a chance de não ter sequela. Exatamente. Então, ao invés do que acontecia antes, que o paciente tinha um AVC em qualquer região metropolitana e tinha que ser trazido para Porto Alegre com trânsito, às vezes levava uma hora, uma hora e meia para chegar aqui e perdia um tempo precioso, onde as células cerebrais vão morrendo. O paciente pode ser atendido agora em outro hospital, então, no caso, no hospital de Viamão, porque ele chega rápido e começa o mais rapidamente possível o tratamento, com a chance muito grande de ficar sem sequelas. Só vem a beneficiar, então, o diagnóstico? Com certeza, porque a diferença é realmente o especialista. Nós temos especialistas em AVC, no Hospital Munhos de Vento, dando consultoria, então, especializada, que facilita o diagnóstico mais rápido e maior precisão no tratamento. Doutor Alberto Beltrame, superintendente do Instituto de Cardiologia. Doutor, esse evento, esse simpósio, a importância, neste momento, dessa tecnologia? A telemedicina, ela tem uma importância estratégica para o sistema de saúde. E no caso do AVC, da neurologia, ela tem uma importância ainda maior, em função da pequena quantidade de profissionais disponíveis. Então, no caso do Instituto de Cardiologia, a parceria para dar um suporte de telemedicina para o nosso serviço de AVC, da linha de cuidado AVC, no nosso hospital de Viamão, que é um hospital geral, ele é fundamental porque vai qualificar a assistência que os nossos médicos lá serão capazes de dar aos pacientes que chegam no nosso hospital de Viamão. Inovando na busca de salvar cada vez mais vidas. Não só salvar vidas, mas preservar qualidade de vida, que me parece uma coisa essencial na questão da neurologia. Evitar o dano, evitar as sequelas e procurar preservar ao máximo a função pós um AVC, pós um acidente vascular, seja hemorrágico ou isquêmico. Porque nesses casos nós sabemos que o tempo é fundamental. Quanto mais rápido for o atendimento, mais a chance do paciente. É o tempo que é importante e a qualidade do atendimento que é prestado. A rapidez com que o paciente é capaz de chegar ao serviço de saúde e a qualidade daquele serviço que está disponível. Então, a telemedicina, levando esse conhecimento e podendo, através da tecnologia de internet, de teleconferência, trazer o conhecimento de profissionais que estão mais habilitados, mais familiarizados com esses problemas, levando esse conhecimento para outros médicos, outros profissionais de saúde que estão na ponta, com certeza vai melhorar, vai qualificar a atenção, o cuidado que eles poderão prestar a todos os pacientes. E com isso, melhorando os resultados do atendimento, melhorando a sobrevida dos pacientes e melhorando, sobretudo, a qualidade de vida que esses pacientes terão após o evento neurológico. Estamos aqui com o doutor Gustavo Isolan, neurocirurgião, e o doutor Leandro Neto, que é diretor técnico do Hospital Centenário. Doutores, a expectativa para esse simpósio a respeito de um tema tão importante? A expectativa é muito boa, porque nós estamos dando o chute inicial para o paciente com AVC isquêmico em todo o território, em todo o estado e outros estados, ele ter um atendimento de qualidade e ser tratado no tempo ideal para não ficar com nenhum déficit neurológico. E isso vai se dar tudo através da teleneurologia, que está sendo implementada, então, fechando, sendo acertado o convênio hoje, né, entre as instituições do Hospital Moinhos de Vento. E doutor, até mesmo na questão da grande Porto Alegre, vai ser de excelente valia? Isso. Hoje, o Hospital Centenário já tem uma parceria com o Ciane, né, e já estamos na rede AVC, né, e nós só estamos pensando no futuro do nosso paciente, né, então nós estamos aqui nesse evento, né, prestigiando o evento, e quem sabe, num futuro bem próximo, a gente já esteja implantando também a telemedicina no Hospital Centenário. Doutor Leonardo Vedolin é o chefe de serviço de radiologia do Hospital Moinhos de Vento. Doutor, boa noite. Esse simpósio é muito importante nessa questão da tecnologia, não é mesmo? Sem dúvida, essa é a ideia do simpósio, é mostrar para a comunidade médica do estado e do país, né, os avanços em diagnóstico e tratamento das doenças neurológicas, e de que forma o Hospital Moinhos de Vento pode contribuir para as melhores práticas de saúde no nosso meio, né. Após algumas entrevistas, conversando com outros médicos, nós conseguimos identificar a importância real do tempo, nesse caso dos pacientes? É, isso no caso dos casos de AVC isquêmico agudo, né, o tempo é fundamental, a gente sabe que os pacientes que conseguirem chegar num serviço de emergência e tiverem acesso às melhores práticas vão ter um melhor desfecho, então é importante a divulgação disso e a conscientização das pessoas da importância desse, que existe tratamento, existe diagnóstico e que o tempo é fundamental para tudo isso. O AVC é a segunda maior causa de morte no mundo e a primeira no Brasil, responsável por 6 milhões de óbitos por ano e a principal causa de incapacitação em função das sequelas, já que morrem por minuto 2 milhões de células do cérebro. Por esta razão, o programa de teleneurologia ganha um papel fundamental em função do seu potencial de salvar vidas. O Jornal do Consumidor faz agora o...